Depois de abolido há vários anos o selo do Imposto Único de Circulação, mais recentemente o da inspeção periódica, agora caiu a obrigação do selo do seguro automóvel e já é possível ter o vidro do carro sem qualquer distico. Para estar dentro da lei, basta agora ter os documentos em papel ou através de meios eletrónicos. Com o fim desta obrigação, deixa também de existir a coima associada à não afixação do selo. Na base da nova lei esteve um argumento da Iniciativa Liberal. Em contexto de fortes restrições financeiras, o Estado não devia cobrar centenas de euros apenas pelo esquecimento de um simples papel que apenas transmite informações que já se encontram na posse de quem autua. O comprovativo ou certificado seguro passa a poder ser feito por documentos emitidos e disponibilizados através de meios eletrónicos que substituem o papel. A nova lei diz também que as seguradoras continuam a ser obrigadas a fazer a emissão e a disponibilizar em papel sem custos acrescidos, a pedido dos clientes, os respectivos comprovativos, como a antiga Carta Verde. Estou muito contente porque hoje começa uma nova etapa em que os carros ficam ainda um pouco mais bonitos. Portanto, ainda bem que houve a iniciativa legislativa, a iniciativa liberal que entrou hoje em vigor para abolir o distico do selo que não serve absolutamente para nada. Faz todo sentido numa era da sustentabilidade, não termos que consumir mais papel, não faz sentido nenhum e até porque temos tudo digitalizado no nosso e-mail e, portanto, acho que é uma mais-valia. Acho que faz sentido, visto que as autoridades hoje em dia já têm acesso pela internet a todos os nossos documentos, não faz sentido termos ali a ocupar o espaço no vidro. Acho que sim. Estou de acordo a partir do momento em que todos tenham a consciência de que têm essa licença, portanto, acho isso normal. Ter no carro ou não ter acaba por ser a mesma coisa. A responsabilidade é que tem que existir ou não. Outra questão é o selo para os veículos elétricos ou híbridos. A grande maioria dos proprietários desconhece precisar de um distico azul específico. Este símbolo serve para estacionar em zonas exclusivas ou usufruir de postos de carregamento. O distico azul deve ser colocado no canto inferior direito do parabrisas e deve ser pedido ao IMT, o Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, através de formulário próprio. Ao balcão não tem custos, por correio são cobrados 5 euros.